Vocês vão precisar de pedaços de papelão e depois vocês vão pegar um pedaço do papelão quadrado que vai ser a base e vamos colocar uma tira de papelão em volta desse quadrado com cola quente. Assim que a nossa caixinha de papelão estiver pronta, nós vamos encapar toda com EVA branco. Então, vamos lá. Vamos lá. Peguei papel de seda em tom bebê rosa e verde e coloquei dentro dessa caixa. Com o EVA preto eu fiz os olhinhos do unicórnio. Eu vou deixar o molde lá no blog e o link vai estar aqui embaixo no box de informações. Com o EVA dourado com glitter eu fiz o chifrinho do unicórnio que eu vou deixar o molde lá no blog. Com o EVA rosa eu fiz algumas flores e fiz o miolinho com EVA dourado com glitter e coloquei no unicórnio como se fosse uma coroa de flores. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto